Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia Para vocês que não sabem como enviar as perguntas para a pergunta do dia Basta entrar no meu YouTube, deixar um comentário em qualquer um dos vídeos que eu dou uma olhada E faço um vídeo de resposta para você, tá? Normalmente eu tento pegar temas que ainda não necessariamente foram tão discutidos aqui no canal Para a gente diversificar o conteúdo e ter informação bacana para todos vocês Mas essa é a melhor forma de vocês deixarem suas dúvidas aqui Vamos lá, hoje eu vou responder uma pergunta legal da Luane mais uma vez Luane, obrigadíssimo por mandar seu follow-up aí da situação A Luane mandou Oi Raquel, olha eu aqui de novo Então, tomei a decisão de doar três dos meus filhotes Porque realmente não estava dando conta Agora o convívio está melhor, pois minha única caçula é a Malu, de quatro meses, uma podotói Todos estão fazendo exercício do place, muito bem Malu fica bonitinha no lugar dela, mas tem um problema Ela é super inconveniente com tudo Na hora de levar todos para o quintal para fazer suas necessidades Ela é a única que fica correndo e mordendo todos Além de não querer comer no pote dela, sempre tenta ir no pote dos outros Quando estão no exercício do place é uma beleza Mesmo ela tentando escapar para ficar perto de qualquer um dos outros cães Logo ela desiste e fica na dela Mas é só eles começarem a andar E ela fica uma pipoca, pulando neles igual uma louca Meus cães mais velhos tentam evitá-la a todo custo Os maiores não ligam muito porque ela é pequena Mesmo assim tenho medo de acontecer algo A minha Lola de 10 anos rosna toda vez para ela Mas ela é muito inconveniente e nunca para Queria saber se tem algum exercício para isso Pois não sei o que fazer Tenho agora dois cães muito... Tenho agora dois cães... Dois cães grandes e três pequenos Mas a Malu é a mais nova e mais agitada do grupo Quem diria que uma pessoa que tem um fila brasileiro e um pastor alemão não consegue dominar Uma canite Espero que me ajude Beijos Esse é o seu fã número um Luane, querida, muito obrigada de verdade por todas as palavras E por contar a sua história aí Na continuação do nosso vídeo anterior O que eu acho que está acontecendo com você, tá? É super comum você, quando você traz um filhote para o convívio de grupo Você vê um pouco mais dessa energia, desse estímulo Dessa vontade de interagir, de engajar o tempo todo Que isso é típico de filhote Há bastante tempo atrás eu fiz alguns vídeos com uma filhotinha de Beagle Que ficou aqui na minha casa uma semana E eu falei bastante sobre isso na época A importância de você se responsabilizar pelas necessidades de cada cão como indivíduo E criar uma rotina que seja compatível para cada um deles E fazer essa integração gradativa Aonde eu acho que você está errando, tá? Eu acho que você está dando... É legal você estar fazendo plays com todo mundo, tá? Mas eu acho que você tem que trabalhar com ela em alguns momentos De uma forma mais específica Como principalmente nessa questão de distração É a famosa fase de distração que a gente tem que entrar A gente trabalha o exercício, orienta, mostra o que o exercício representa No caso do plays A gente cria uma duração nesse exercício E depois a gente adiciona distrações Os seus próprios outros cães e o movimento deles Vai ser um grande exercício de distração para a sua filhote Então como que você tem que fazer isso? Tenha ela na guia Faça o exercício do plays com seus cães Em vez de você liberar todo mundo junto ao mesmo tempo Mantém ela na guia e libere os outros Deixe os outros cães terem uma certa movimentação na casa Enquanto ela tem que esperar E você pode casar isso com a comida dela do dia Você pode reforçar ela a estar nesse mesmo lugar Não prestar tanta atenção nos outros cães e focar mais em você com a comida E eventualmente criar intervalos maiores nesse pagamento Isso vai criar nela uma sensação de que você é mais importante do que o que acontece ao redor dela Você é mais valiosa do que toda essa distração E o grande lance em relação a introdução de um novo cachorro Seja filhote ou não, num contexto de grupo É esse cachorro saber existir ao redor dos outros cães Não necessariamente engajar o tempo inteiro Claro que com o filhote essa fase é mais desafiadora Então você tem que trabalhar bastante em duração Então esse é um exercício que eu acho que você deve pôr em prática Outra coisa que eu acho que seria super útil para você É o uso da caixa de transporte para essa pequena Vai ser muito importante você poder prover para ela um espaço Onde ela possa descansar e relaxar E não necessariamente engajar o tempo inteiro com os outros cães Você pode escolher momentos específicos do seu dia Pode começar a fazer as alimentações Eu faria as refeições dela só lá dentro Você mencionou a questão da refeição que ela quer ir no pote dos outros cães Por favor tome muito cuidado em relação a isso Comida é o recurso que mais desencadeia conflitos entre cães E considerando que você tem cães bem grandes E ela é super pequenininha É muito importante que ela aprenda esse grau de respeito Mas nessa primeira fase eu só alimentaria ela dentro da caixa de transporte Até porque vai ser uma oportunidade muito bacana De você criar uma relação legal com a caixa de transporte Com o espacinho dela de sossego Você pode ter ela na caixa de transporte em momentos específicos Até porque você vai precisar dividir bem a sua rotina Os seus cães maiores na hora que você tiver que sair para caminhar E fazer alguma coisa com eles Ela não necessariamente vai estar inclusa sempre nesse contexto E eu acho que nessa idade Esses cachorros filhotes não podem estar soltos sem supervisão O que ela faz é relativamente normal Mas já é um comportamento invasivo também E lembre Os seus cães mais velhos não são responsáveis pela educação dela Você é responsável Ao mesmo tempo que você é responsável Por advogar pelo espaço dos cães que já pertencem ao seu grupo E ela tem que aprender essa mesma linha de comportamento E ela só vai aprender isso se você começar a apresentar quais são as restrições E as regras da casa Então em resumo Use mais a guia com ela Trabalhe mais duração com distrações E tente implementar a caixa de transporte no roteiro dela do dia a dia Lembre Cachorros agitados precisam aprender a parar E claro que se você não está em casa 24 horas do dia Você tem que poder proporcionar momentos específicos Onde o cachorro vai estar parado Queto, tranquilo, num lugar seguro Sabendo que ele não vai incomodar ninguém Tá bom? Se você tiver dúvida Deixa aqui nos comentários desse vídeo Se você quiser saber mais sobre que modelo de caixa de transporte Eu recomendo Entra no meu site EducaçãoCanina.org Vai lá em equipamentos e ferramentas de treinamento O primeiro link é a caixa de transporte Tem tudo explicadinho lá como ela funciona Tá bom? Pra você Luane Um beijo enorme Pra todos vocês que estão aqui no canal Se vocês tiverem dúvida Deixa aqui nos comentários desse vídeo Se vocês gostam do conteúdo aqui Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Compartilhem com os amigos de vocês Deixem um comentário aqui É sempre um prazer ouvir de todos vocês Tá bom? Beijo enorme Até o próximo vídeo Tchau Tchau